Sou do Ministério Público há 36 anos e... Você tá ouvindo o áudio? ...nos delegados de polícia. Diz-se o áudio, tá bom. ...grandes parceiros, sempre nos vi no mesmo time, lutando e combatendo a corrupção e os bandidos. Mas a excelência e a agilidade desse trabalho de vocês surpreendeu a todos, e muito positivamente. Como disse o colega Duarte, vocês permitiram que vidas fossem salvas e que pessoas, que criminosos, fossem presos. Eu vou fazer apenas reflexões com o depoente, me perdoe, com o nosso delegado, doutor Leonardo, que são reflexões que eu queria apenas que houvesse ou não a sua concordância e jamais pediria que emitisse um juiz de valor. É apenas para ver se minha linha de raciocínio está correta. Primeiro, uma pergunta. Em 2013, vossa senhoria era delegado de Polícia do Distrito Federal? Sim. Pergunto isso porque em 2013 nós tivemos uma movimentação junto aos poderes de pessoas aqui, muito maior que é do dia 8 de janeiro. E neste momento, nenhum prédio público foi invadido. Eu estou correto ao concluir que o planejamento das forças de segurança do Distrito Federal, do Palácio do Governo, e veja, um palácio que à época estava presidente Dilma, foi uma composição eficiente e que ajudou a evitar essa invasão dos prédios públicos. Eu estou correto em fazer uma análise de que essa comunhão de esforços foi importante para o êxito do dia 13 que ocorreu, em 2013, quando ocorreu a manifestação, não houvesse invasão de prédios públicos. Deputado, eu acho que não é uma pergunta que convém, me convém responder. Eu não analisei esses fatos do ano de 2013 nessa ótica. Não sei a intenção dos manifestantes, se na época tinha a intenção de invasão de prédios públicos. Então, acho que com esses elementos eu não cabe a mim responder essa pergunta. Vossa Excelência, com base nas perícias e nos estudos que foram feitos pelos peritos que aqui estão, Vossa Senhoria concorda que as condutas dos acusados, alguns já condenados, como no episódio da bomba, são condutas gravíssimas e que estão sendo consideradas na cadeia de investigação da polícia? Sim. Vossa Excelência concorda que a explosão planejada, caso tivesse ocorrido com morte de pessoas, é mais um fato gravíssimo que também está sendo estudado pela polícia? Sim. Vossa Senhora também considera gravíssima, como fez referência aqui hoje, a invasão do prédio da Polícia Federal do dia 12 de dezembro de 2022? A tentativa de invasão. Não só a tentativa de invasão, como também os demais atos praticados, incêndios em veículos. Exatamente. Ataques a uma delegacia de polícia são atos graves, na minha opinião. Vossa Senhoria considera, na cadeia de investigação que está sendo feita, que todos esses fatos têm alguma conexão e estão a evidenciar, como disse, finalizando a gravidade desses fatos que antecederam dia 8? Aqui a gente para para entender a jogada aqui. Então, a jogada da esquerda é dizer que todos esses fatos estão juntos. E aqui ele não entra no mérito se esses fatos estão colaborando com outro ou não. Porque depois da fala dele veio o Ramagem e o Ramagem provou que esses fatos não estão conectados. O Ramagem provou mostrando que alguns desses fatos estão no STF e outros não. Se esses fatos estivessem todos corrolados, estivessem todos juntos, então todos eles estariam no mesmo processo no STF. E, na verdade, uns desses estão, outros não. Outra coisa, depois eu vou botar esse pedaço do Ramagem, que foi muito importante também, porque é coisas importantes para a gente colocar no nosso vídeo, é que o Ramagem também comprovou que os terroristas, porque esses sim são terroristas, que colocaram bomba lá no carro-pipa, esses não foram acusados de terrorismo. Já as senhoras, mulheres, idosos, que nem nos três poderes entraram, foram acusados por terrorismo. Um absurdo total, mas isso aí a gente vai falar depois. Mas o ponto aqui é que ele mostra a seriedade. Nós tivemos bomba, tivemos ataques à delegacia, tivemos carros em chamas. Então o negócio ficou muito feio, muito perigoso, muito grave, muito grave. A esquerda colocou esses pontos para dizer que todos esses é um. O Ramagem já quebrou esse ponto dizendo que não é um, porque certos pontos estão investigados pela polícia local e outros pelo STF, provando que não são pontos iguais, são coisas diferentes. Mas aqui ele concorda com a esquerda, e aí está a jogada de mestre e o tiro no pé da esquerda, do perigo, do perigo que eram todos esses movimentos. Então é isso que ele está jogando aqui, você tem que entender. Quanto para a conexão, a conexão que nós observamos foi a participação desses três indivíduos que são autores, comprovavelmente autores dos fatos relacionados ao dia 24, também estavam presentes nos atos do dia 12 de dezembro. Inclusive, estavam com tornozeleira eletrônica, face à gravidade do ocorrido no dia 12. Gravidade, gravidade, gravidade. Então, senhor presidente, eu aqui encerro as minhas perguntas e vou para uma conclusão de cunho pessoal, reconheço. Olha a jogada de mestre. Nós tivemos o ataque ao prédio da Polícia Federal. Nós tivemos o episódio do atentado à bomba, que poderia ter levado ao óbito centenas de pessoas. Nós tivemos um episódio, referido aqui com muita veemência, do dia 25, onde novos explosivos foram encontrados, mas que, graças a Deus, não tinham seus detonadores. E descobrimos aqui, há pouco tempo, que o general G. Dias, indicado pelo presidente Lula, foi informado, e de fato foi, pela BIM, dois dias antes da gravidade dos eventos e não tomou nenhuma medida e, ao que soubemos depois, ainda suprimiu essas informações do Congresso Nacional e da Procuradoria-Geral da República. Veja, tudo isso eu estou dizendo para dizer e perguntar a mim mesmo. Será mesmo que o presidente Lula tinha toda a tranquilidade para, no dia 8 de janeiro, estar numa inauguração em Araraquara? É a pergunta que me faço. Se fosse inauguração, evento político ou evento administrativo, eu pergunto, era possível um presidente da República, com esses antecedentes, e sabendo que o episódio ocorrido na época da presidente Dilma, em 2013, nenhuma invasão de prédio público houve? Ele estar tranquilamente, como disse numa entrevista que deu, se eu tivesse noção do que fosse ocorrer, eu estaria lá para defender o Palácio. Nem o general indicado por ele defendeu o Palácio. Nem o general indicado por ele defendeu vidas humanas. E ele disse, eu estaria lá para defender vidas humanas. Senhor presidente, a que ponto chegamos? Será que é possível reconhecer que não houve omissão deste governo nos atos praticados no dia 8? E me permito concluir, inclusive, que pode ser uma omissão deliberada, com finalidade política. É a conclusão que chego, diante de tudo o que eu vi aqui hoje, de relatos que vêm desde o dia 12, 12 de dezembro. Reputado aqui pelo delegado, gravíssimo. As tentativas de explosão, gravíssima. Os artefatos encontrados no dia 25, gravíssimos. E tudo isso levado em consideração. Juntamente com a informação que temos, que é verídica, de que o general teve a informação dois dias antes. O general indicado pelo presidente Lula. E eu tenho que concluir que o presidente Lula tinha que estar, de fato, tranquilo no dia 8? Que omissão foi essa? O país tem o direito de saber. Quero saber quem invadiu. E acho que a investigação está sendo muito bem conduzida. Quero saber quem financiou. E está sendo muito bem conduzida. Mas quero saber quem são os órgãos de segurança que se omitiram ligado ao Palácio do Planalto e qual a intenção desta omissão. A gravidade dos fatos narrados aqui hoje são inegáveis. São criminosos de quinta categoria, tentando tirar vidas de pessoas, tirando pessoas inocentes. Senhor presidente, como posso eu imaginar que todos esses fatos não foram considerados pelo presidente da República no dia 8? Será mesmo que nenhum agente da Polícia Federal, ninguém ligado ao Ministério da Justiça, nenhum general de Exército, ninguém falou assim, presidente Lula, senhor presidente, eu estou sendo interrompido, eu pedirei que fosse recomposto o meu tempo, porque eu tenho meus 10 minutos. Muito obrigado. Será mesmo que ele não tinha nenhum elemento para poder imaginar que dia 8 poderia ser um dia de graves ataques à democracia brasileira? Enfim, não quero questionar o óbvio. Esses fatos foram gravíssimos, os criminosos têm que ser presos e responder pelos seus atos. Mas a omissão do poder público vai ter que vir à luz, seja ela fruta de culpa, seja ela fruto de dolo. Mas eu quero saber por que todos esses fatos graves sequer sugestionaram ao presidente da República de estar aqui defendendo o Palácio e as vidas humanas aqui em Brasília e estava num compromisso político em Araraquara. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Sampo. Então isso aqui é uma grande jogada. Ele pegou tudo que a esquerda colocou, concordou com quase tudo, concordou com o lado de que sim, dia 24 era muito perigoso, o pessoal da bomba, a invasão, tudo isso. E com todos esses problemas, com todas essas indicações, com todos esses terroristas, o Lula não se preparou? O Lula estava em São Paulo no dia 8? quando ele mesmo disse que se soubesse estaria em Brasília, sendo que ele sabia? Então esse é o questionamento. Então sim, tudo isso é muito sério. Sim, tudo isso é muito perigoso. Sim, com todo esse perigo, o governo está tranquilo. O general de Dias não sabia de nada. então aí é que está a jogada. Pegaram tudo que a esquerda falou e usaram contra eles mesmos. Concordamos com tudo que você está falando. O cara que botou a bomba tem que ser preso. O cara que quebrou isso aqui tem que ser preso. E a pergunta é, nós, desde o dia 24 até o dia 8, chega no dia 8, depois de toda quebradeira, depois de todo o problema. No dia 8, o presidente não está preparado para que algo possa acontecer? Então é isso, é isso que a gente está vendo na CPMI. É isso que queremos investigar. O governo Lula, ele não protegeu por ser um incompetente, porque sabemos que ele é, ou foi uma omissão, quer dizer, a omissão por incompetência ou a omissão proposital, sabendo que isso lhe traria gays políticos. Esse é questionamento. Isso é investigação. É isso que a gente quer saber. Nenhum brasileiro quer inocentar o cara que botou uma bomba. Ninguém. A gente quer que ele seja preso. Isso é uma ação errada e ridícula e boçal. E ele precisa ser preso. Ninguém está querendo inocentar esse cara. Ninguém está querendo inocentar aqueles que quebraram tudo. Ninguém está querendo inocentar essas pessoas que cometeram crimes de verdade. Nós queremos investigar todos os outros. Há quem investigar aqueles que participaram? Nós também. Mas nós também queremos investigar aqueles que omitiram. Ou aqueles que, de maneira proposital, deixou que a merda acontecesse. É isso que está acontecendo. Então, a própria esquerda dá um tiro no pé tentando fazer isso. E depois da fala dele veio o Ramagem e ainda botou mais. Botou mais lenha na fogueira e fez com que a esquerda se lascasse cada vez mais. Porque ele comprovou que sim, a periculosidade, sim, tudo isso era muito preocupante, mas não faz parte. Não é uma cadeia. Não houve um grupo. São indivíduos fazendo merda porque eles tiveram titica na cabeça para fazer merda. Mas uns estão sendo julgados no STF e outros não. Então, não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, todos estariam sendo julgados no mesmo caso. E não é. Então, eles quebraram a tentativa de conectar uma coisa com a outra, dizendo que tudo era parte de um golpe só. Então, isso foi quebrado. essa narrativa e a narrativa foi levantada de que se tudo isso é tão perigoso e é tão arriscado, por que o Lula não estava em seu palácio protegendo? Porque quando a Dilma estava sobre o impeachment da Dilma, nós tínhamos muito mais pessoas na época da Dilma do que agora tentando invadir. Ninguém conseguiu invadir. Por quê? Porque queira ou não, naquele momento, o governo Dilma, eles foram capazes de segurar uma multidão muito maior do que essa agora. E por que que essa agora invadiu? Não tiveram capacidade? É esse que são os questionamentos que faz realmente essa CPI venha favorecer a verdade. Lembrando a você que isso é bom, isso é um tiro no pé. E mais coisas assim tem que acontecer nessa CPMI para abrir os olhos das pessoas que estão lá. O cara que assiste Globo, o cara que assiste essas coisas aí e não seguem realmente o que está acontecendo no Brasil. Tomara que isso faça com que eles abram os olhos e comecem a questionar. Peraí, agora eram muito menos pessoas invadiram. Na época da Dilma eram muito mais e não conseguiram invadir. Se o negócio era tão perigoso assim, por que que Lula estava em São Paulo e não ali protegendo o negócio? Por que que o Gedias está dando água e abrindo porta para as pessoas que eles dizem ser terroristas? O que está acontecendo? Houve ou não houve omissão? Podia ou não o governo Lula ter evitado o que aconteceu? Se não evitou, teria prejudicado o seu governo ou ajudado o seu governo? São questões levantadas pela direita, são questões levantadas pelas pessoas que pensam, questões levantadas por qualquer pessoa que quer questionar o acontecimento. Então, acho que isso aí é uma grande vitória para a gente no dia de hoje, porque tem muita coisa acontecendo, não dá nem para a gente falar tudo o que acontece, mas eu sempre vou tentar pegar as partes mais importantes da CPMI e trazer para vocês para que você não fique cinco horas perdendo o seu tempo escutando deputados e senadores falar do delegado, falar o que ele sente no coração dele. É mole? Não dá para a gente assistir essas coisas, tá? Então, tá bom, galera, é isso aí que a gente queria falar hoje, é bem simples e objetivo. Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida, que você tenha um bom resultado e vamos orar pelo nosso Brasil, tá bom? Tchau, tchau, vejo vocês mais tarde. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, porque lá a gente passa algumas informações que você talvez... E a gente tenta fazer bastante alertar as pessoas do que é fake news e do que é verdade. Nosso grupo, ele tem se... Acho que o nosso canal em si tem se transformado numa fonte de verdade. Eu estou até querendo criar um blog, um blog para a gente fazer um jornal que seja um jornal 100% verdade. Estou até pensando em fazer isso. Se alguns de vocês estão aqui, você é jornalista, você trabalha nesse ramo e quer ajudar a gente com o blog, entre em contato comigo também, porque a gente vai criar algo assim onde realmente você pode ter certeza que você vai entrar lá e você vai encontrar a verdade e não esse bando de conversa fiada que a gente vê todos os dias aí. Então, se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, ele está aí. Deus abençoe a todos. Vejo vocês amanhã às 4 horas da tarde. Tchau, tchau, galera.